GAROTADA MISSIONÁRIA É a igreja de Cristo em todo lugar Somos todos povo de Deus, o par Conscientes da nossa missão Animados e funcionados Cumprindo nosso chamado Vindo ao encontro do irmão Nós somos pequenininhos Neste imenso caminho Mas é só darmos as mãos Batizados e a Enviados e a Garotada missionária É a igreja de Cristo em todo lugar Garotada missionária É a igreja de Cristo em todo lugar Alegria é dom de Deus no par Ela nasce do coração Criança e adolescente Seguindo bastante contente O ritmo de conversão Levando a comunidade Se apaixonar de verdade Pela palavra e o pão Batizados e a Batizados e a Enviados e a Garotada missionária É a igreja de Cristo em todo lugar Garotada missionária É a igreja de Cristo em todo lugar É a igreja de Cristo em todo lugar É a igreja de Cristo em todo lugar E a missão Já começou Batizados e a Enviados e a Garotada missionária É a igreja de Cristo em todo lugar Garotada missionária É a igreja de Cristo em todo lugar É a igreja de Cristo em todo lugar Transcrição e Legendas Pedro Negri